Minha fã número um nesta vida musical Minha fã número um no meu palco principal H, 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 H da amadora, bora Ela dá-me inspiração em frente ao espelho com um glasso Tira fotos e ilumina a minha sina como um flash É algo normal, chama-se Dom Sai de forma natural e nasce um som Acompanho a batida e vejo a sua foto Toda atrevida a mostrar o seu corpo Ela pergunta como é que tu consegues pensar tão rápido E escreves ainda mais rápido Tu deves ser fantástico quando metes Flow, flow, flow Fica tão fofo, tão bom Ela tá desejosa de ver como vai ficar Aquela música que teve a inspirar Inspiração é fogo, ela vai me queimar Inspiração é água, mas eu sei nadar Minha fã número um nesta vida musical Minha fã número um no meu palco principal Ela é minha fã número um no meu palco principal Número um na minha vida musical Número um no meu plano amoroso Número um no meu palco Ela diz que eu sou gostoso e o número um Mas eu não acredito, não, 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 bro Tô num labirinto, per, per, perdido Ela dá-me o GPS, dá-me o 96 dela E eu mando-lhe SMS a dizer que ela é Minha fã número um no meu palco principal Ela é minha fã, ela me dá a razão Ela é especial, ela dá-me inspiração Não há igual, ela é a principal Minha fã número um nesta vida musical Minha fofa, minha gata, cara de donzela Diz que é minha fã e eu sou o ídolo dela Minha number one, ela nunca está sozinha Eu sou o rei dela e ela é minha rainha Ela fica triste quando não estamos a sós Diz que eu sou fofo e que ama a minha voz Ela é minha fã, como eu não há nenhum, bro É a número um, minha fã número um Minha fã número um nesta vida musical Ela é minha fã número um no meu palco principal Música Música Tchau, tchau. Tchau.